Eu vivo pelo mundo abandonado Eu vivo só, vivo sozinho Eu vivo pelo mundo abandonado Eu vivo só, vivo sozinho No alto daquela cachoeira Uma linda sucuri é a sua companheira No alto daquela cachoeira Uma linda sucuri é a sua companheira Fé na banda, fé na banda Fé na banda, olha filho, de um banda tenha fé Fé na banda, fé na banda Olha filho, de um banda tenha fé Eu vivo pelo mundo abandonado, eu vivo só, vivo sozinho Eu vivo pelo mundo abandonado, eu vivo só, vivo sozinho No alto daquela cachoeira, uma linda sucurinha é a sua companheira No alto daquela cachoeira, uma linda sucurinha é a sua companheira Fé na banda, fé na banda, fé na banda, olha filhos de um panda tenha fé Fé na banda, fé na banda, fé na banda, olha filhos de um panda tenha fé Porque acabou Amém 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 Obrigado.